Peraí, não adianta querer misturar As coisas mudaram de um tempo pra cá Você fica puto vendo ela dançar Mas esse é o preço que tem que pagar Minha talancinha tira foto do espelho Me faz biquinho, esconde o olho com o cabelo Faça acontecer que eu faço valer a pena Se for pra mim eu já entendi, ah E no seu nick essa frase todo dia Pra provocar você não perde essa mania Eu já entendi, vou resolver o seu problema Você faz acontecer que eu faço valer a pena Senta aí que agora eu danço pra você Eu perdi a vergonha e você vai ver Com uma condição você tem que aceitar Eu danço pra você mas você não pode filmar Senta aí que agora eu danço pra você Eu perdi a vergonha e você vai ver Com uma condição você tem que aceitar Eu danço pra você mas você não pode filmar Cada lancinha tira foto do espelho Me faz biquinho, esconde o olho com o cabelo Faça acontecer que eu faço valer a pena Se for pra mim eu já entendi, ah E no seu nick essa frase todo dia Pra provocar você não perde essa mania Eu já entendi, vou resolver o seu problema Você faz acontecer que eu faço valer a pena Senta aí que agora eu danço pra você Eu perdi a vergonha e você vai ver Com uma condição você tem que aceitar Eu danço pra você mas você não pode filmar Senta aí que agora eu danço pra você Eu perdi a vergonha e você vai ver Como uma condição você tem que aceitar Eu danço pra você, mas você não pode filmar Cada lancinho tira foto do espelho